Dois futuros integrantes do Hall da Fama sem dúvida Orton foi o campeão mais jovem da história da WWE John Cena 16 vezes campeão Terceira geração de wrestler, o Randy Orton Rivalidade que já dura mais de uma década entre os dois E é o que tudo indica, pelo menos Se na terça-feira que vem John Cena continuar sendo campeão Saindo do Elimination Champion Rivalidade que vai culminar com o combate principal da WWE Serene de Orton tomando iniciativa, vai para cima o figura Chegando John Cena Nas cordas vai ser desclassificado o Orton, quase, quase, quase Reblema ali para Ryan Trump Nosso popular Mr. Trump Ação na mão do John Cena A outra Isso tudo sob ordens de Bray Wyatt Está se divertindo lá de fora, por enquanto Bray Wyatt Vamos saber se quando o John Cena começar a atacar ele vai ter algum tipo de... Tentar algum tipo de interferência Chegou um, dois, achei muito interessante a frase montada pelo Luke Harper, quando disse Eu sempre observei aquela víbora no nosso jardim, ou seja, esse nunca me enganou, segundo o Luke Harper Sabia que era uma víbora jogando na família lá Agora, por enquanto, o Bray Wyatt confia no Randy Orton Agora, essa união do Randy Orton com o Bray Wyatt está dando certo pelo menos para o Orton É para a WrestleMania garantido já sua participação pelo título na WrestleMania Aqui está o Demorador de Mundos, Bray Wyatt Domingo antes do início do Elimination Chamber E o Roberto estaremos postando, como se diz hoje em dia Uma prévia na nossa página no Facebook Qual é o endereço, mano? Domingo está na frente www.brasil.com.br Facebook.com.br O slash Domingo está na frente Aí está Randy Orton levando a melhor O show fechando esta edição do SmackDown O atual campeão John Cena frente a Randy Orton Vai estar John Cena Conquistou o título 16 vezes Frente a Randy Orton Que já 12 vezes foi campeão 1, 2, 12 Muito equilíbrio, como sempre Como de costume, quando os dois se encontram Lá de fora vai a loucura O Bray Wyatt ainda Se segurando para não entrar no ringue Está o víbora Randy Orton Peito O Roberto bem destacou Mais jovem campeão na história da WWE Trazendo John Cena para um DDT divertido Nada feito Se livra John Cena Para cima John Cena Não dá espaço para Randy Orton Olha para a mesa dos apresentadores Vai castigar Randy Orton Vai castigar Randy Orton E vai ser do lado de fora Sobre os ombros Já preparando um ajuste de atitude Aí vem John Cena Trazendo Randy Orton Trazendo Randy Orton Que escapa Bota John Cena lá em cima E esclama em cima da mesa A gente vê aqui A ferocidade, a maldade do Randy Orton Ele já tinha desde o começo Quando surgiu Aquele grupo Evolution Com o Triple A De Batista Ric Flair Era o mentor daquela turma De lá já sabíamos Que sairia dali um víbora E aí está Randy Orton Partindo para cima Chute no estômago de John Cena Que responde no peito do Orton Cruzado do Orton Cena Orton Cena Vai para cima Orton errou o golpe Botou lá em cima Slim com a mão do John Cena Faz o sinal Você não consegue ver Manca o chafão na testa do Orton Balançou o víbora Prepara o ajuste de atitude E aí vem E aplicado pelo campeão Um, dois, dois e meio Fica pensando O John Cena Nove dias atrás Ele tem que andar Dois desses Em cima do AJ Styles Para vencer o combate Não deu certo Dessa primeira vez Quase, quase Que o Bray White entrou Quando parecia Que Randy Orton Ia perder o combate Mais alguma pergunta aí Roberto? Não, o passarinho já foi bom Então nosso muito obrigado A todos que vieram perguntas Em relação ao SmackDown Semana que vem Tem mais Segunda Em relação ao Raw Aqui Randy Orton Dá espaço para o John Cena Trouxe o campeão Para o centro Olha na terceira E Tem invertido Da terceira corda Da terceira corda Randy Orton E agora Será que vem o RKO? Explodindo o rosto do John Cena Lá da terceira corda Impressionante o que fez agora Randy Orton Cheio de veneno Cheio de veneno O Vibra Começa a ouvir vozes o Randy Orton E quando ele ouve vozes É chute na cabeça, hein? Vai parando o RKO Vai parando O Bate da Vibra Dois Dois e meio Sobreviveu o John Cena Randy Orton Sobreviveu o AA do Sina Agora o Sina Sobreviveu o RKO Do Randy Orton Vira uma fera ali O Bray Wyatt reclamando da contagem Vai a loucura o Bray Wyatt reclamando do juízo Mr. Tran O Sina Pede velocidade na contagem Mas de alguma maneira O campeão da WWE John Cena Sobrevive Tentava outro RKO Responde o Sina Botou lá em cima Chance para um ajuste de atitude Se agarra na corda Randy Orton Foi pro meu Opa, bateu no juiz Lugar errado Na hora errada para o Mr. Tran Chance para o John Cena aplicar um SF Golpe de submissão Acabou, acabou Mas cadê o juiz? Cadê o juiz? O Sina acha que ganhou É, mas o juiz já estava lá Entra o Bray Wyatt Aproveitando que o juiz está nocauteado O juiz do lado de fora do ringue é tudo o que queria o Bray Wyatt A gente lembra que esse combate não está sendo válido pelo título Temos uma prévia do que pode ser o combate pelo título na WrestleBand Bray Wyatt tira proveito acertando o John Cena Mas também, me colocaram o Mr. Trampa num combate como esse Ficou no lugar errado e levou um pontapé E aí vem o Orton Frank Orton, prepara o bote John Cena no clocline Chance para o Sister Abigail E o combate oficialmente não terminou Aparece agora Luke Harper Luke Harper e o Patear Cabrera Olho no Olho Olho no Olho Tem que exercer o seu domínio sobre Luke Harper e o Bray Wyatt Manda saiu Manda saiu Mas ele diz que o scrotline É a revolta de Luke Harper Olha o Randy Orton Olha o Randy Orton Olha o Randy Orton Não percebeu o Luke Harper Uma cobra se aproxima O Vibra No arqueou Escapou o Luke Harper Olha o John Cena Ajuste de atitude Tudo isso está valendo Voltou o juiz Mais um Dois E três